e os neném nasceram né quequinha olha só o filho cê tá endireitando tudo bem manda um beijo aqui filha mostra aí os neném filha tem esse aqui que é o meu pintadinha que parece oncinha fala mostra outro filha olha só o quequinha teve neném filhinha aqui que mais tem aí filha parece com a mãe olha só que mais tem mais um aqui mostra aí filha que é bem bonitinho pois é os gatinhos nasceram hein pois é que legal preto e branco é malhadinho o quequinha tá dando de mamar aí filha minha filha que ela tá aqui endireitando aqui pois é tá arrumando aqui legal eric tv é pra você gatinho tô vendendo aí olha só 1.000 reais e de raça a lk tv é pra você manda um beijo aqui filha tchau tchau